Aplausos Amor capítulo 18 E nós lisons O momento da apresentação 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 A CIDADE NO BRASIL Tumakuyo kwa koche miyale wabawa We mutendani wabatenda miyale ni yetu yesu We mutendani wabatenda miyale ni yetu Leesa wabikele ngele Leesa wabiyukeno Leesa wakari kia viyoku Leesa lamene yabutong Leesa mukeno kongumubiakulung Leesa shaka panga laki Leesa munda muyampe Leesa wabiyukeno Leesa wabiyukeno Leesa wabiyukeno Leesa wabiyukeno Leesa wabiyukeno Amém. 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 A gente que a gente vai fazer isso, não é que Jesus A gente vai fazer isso, não é que Jesus A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso Nós e minha vida, nós servirão de Pernambra Isso significa que não é que Jesus vai fazer isso Todos nós estamos em um sangue Todos nós estamos em um sangue A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso A gente vai fazer isso, não é que Jesus vai fazer isso O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Não Amém. 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 Olha lá meu cara. Nossa complexidade tem milhões a menin. Nossa comunidade é complexa. Ôhce. A criança. Quem quer dizer? Bem, para você falar. Nossa complexidade tem? Nossa complexidade tem? Nossa monta minha filha. Nossa monta minha filha. Nossa monta minha filha. Nossa. Muito bom. Nossa. Nós estamos vivendo a gente na igreja. A gente se vê a um fã de poder. Nossa. Nossa, nossa irmã, nós estamos vivendo. Nossa, nossa irmã. Nós vamos fazer a reunião no Brasil, nós vamos pegar o rádio que todos nós vamos fazer. Nós vamos fazer a reunião no Brasil, todos os nossos homens estão aqui, são todos os presentes na República, e aí fica a primeira reunião no Brasil. E aí fica o meu ministro aqui, eu vou fazer a reunião no Brasil. Então você vai fazendo isso. Tudo bem, você vai falar no Brasil em casa? Vamos? Vamos, vamos? Você aparece o nosso ensino? É isso aqui está, é o nosso pai. Olha o meu pai. Amém. Irmã depression é uma coisa que ninguém pensa Não podem só fazer a liga e ele赴ia que ela está vendo E por isso eles estão com crianças �만 em séparência a Bова Jesus Nem o BǎNg é Liz getting mesmo quando tratar e fazer naked e vender Drão trên Ou então Quem é que que você Texas Nãoappa Ouça Ou é que você Querendo ou ou Enância Ouça Ou então O Pikachu Ouça Quem é que ele Ilha этом Quandoavour Ou seja que escreveja Eris Não faz sozinhos. Não faz sozinhos. É que o senhor conheceu seu amigo. É que o senhor precisa transferir. Já está nos Marchegiani, senhor. Nós estamos treinando para nós. Já tem o pessoal do mundo. Nós somos um inglês. Quando há aqueles amigos, nós falamos ali. Já, você faz isso. Nós também fazemos um sangue. Eu Jesus. Eu Jesus! Eu estou aqui a uma coisa boa. Você está aqui a um sheepério. Eu sou um homem famoso. Não sou um homem? Eu ando? Jesus. Você vai ficar de novo. Vamos lá, estamos llevando beerãs, não vamos lá que dá para na migrants. Quem está na internet? Vamos aqui ensinando! Oh Jesus once back graças nós estamos ouvindo kambanca. Rav activismamente minha coisa não toitou! Deus feede-nos! Deus te abençoe. A vontade de se amar. A vontade de se amar e to amar. Isso é verdade! Você não mentira? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Se inscrever no canal e鹽 Amém. 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 Mas é isso, não chega a morte Ébite no chão está Nathloads só estamos matando É a uma bota O que nós somos 5.6 anos Nós somos 5.6 anos Mas é idolatria É a felicidade É a bota E aí Se você tiver uma compra por mim, você já vai pagar-le? Você passa o que tiver? Você pensa que é que... Até que você tiver vano 500 dólares! Tudo que você tem que pagar uma compra por exemplo, você vai pagar 5 dólares fábri. Você tem como diz 10 dólares? São 10 dólares! Você está vendo isso? Você tem que pagar pagar para pagar para pagar para pagar. Você tem que pagar! Você tem uma compra por um programa... Eu tenho 5. Eu tenho 5. Eu tenho 10. Eu tenho 10. Chegamos Ele gostaria, mas não é feliz do que elaось A história feliz do que o Quando, Mungu ou예 Obrigado, Senhor Jesus Eles me disseram Nós nos DIungs nos pastores ou pelos typeiros Nós nos portалась a comberta Eles nos carregam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Número 1, 2 milímetros de vida. отуu ita IR GA І O O O O O O O teraz O que você quer dizer? O próprio Fluteu quebre Strength e Número Arreceu No Carreco O Féu O Féu O 37 O retrato O fatuero Do que 5 ? Ah習аем Você gostou do meu canal, por onde você vai? É isso aí! Nós não entendemos que nós vamos viver. Você é um cara de tudo. Para Jesus Cristo. Ora, o Mishanlânt. Há uma pessoa que não há paz. A paz 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 não há paz. Tô lindu goliate Yalikasi Akwea Tô kata emu tuleno Koliate a família Akwea Koliate a cartier Ekwea Olada Chazi Na kisango kishasa mbiba Uyoneshe Kishasa analikasi Na kisango lubumbashi mbiba Oneshe lubumbashi Na kisango likasi mbiba Oneshe yoli kasi Loba na longgi Loba na longgi Na kisango mbwye bandako loba na longgi Wadoku simba na longgi Bandako loba na longgi Wadoku simba na longgi Mbwa satoza loma kasi pe na longgi Satoza loma kasi pe na longgi Kishasa monina mbote Lamukia rafiki Yobisa yo longgi Mbwana sheno wina Le sakabatutu wa mbote Mbwa satoza loma kinin Você se võe o meu canto qual a gente. Aqui bueno a venda, no seu cara bandera! È o que quer ver que o hagan está apagado! É o que quer ver a gente que já pobliga. É o que quer ver a gente ele. É o que quer ver a gente? Look Pumpa Sandra! O que for, para as dessas pessoas, por ter qualquer design que eu gostei pia é S Simmons a gente JIOD eu sou uma criança e eu também eu não quero dran mais minha carta- ai-o É isso aí que nós façamos. Nós nos mães vamos! Os os dar a palavra é quando eu vou ser remontado. Mais eu vou, às vezes, a um dinheiro que eu vou fazer também. Quatro milho, quão a mon Trwa? Ficou milo, tWM? Eu vou te falar, gente? Mas se você envolve uma mensagem, você tem meus braços, você tem uma grande coisa. Tem gente que tem construção de várias coisas, tem gente que tem gente que tem gente na mercenária, O que é que é isso? é é que é é é é é é é E eu atravies altei Cristo funktioniert Deus te abalar Carlos Deus te abalar Do active Deus te abalar Deus te abalar Deus te aborar Ele te ab palabras Ele te aborre Deus te aboras Deus te aborre Deus te aborre Deus te aborre Deus te aborre Junior vos artes Seis mais me ! Mas eu não vou dar para frente! Dois meses que eu tive hoje! Sem jamais me acertar! Toda a vida do que está aqui. like Kaka 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 Kaka! Buta, não pode ser líquido. Não pode ser là nada. Associa? Associa! Associa? Associa! 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 Com a chirica, eu vou encontrar em Minas Surikas. Minas Surikas calledi Minas Surikas. Minas Surikas... Minas Surikas! Minas Surikas! É o fônio aí, irmão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Niko Kichwa Niko Kichwa Niko Kichwa Niko Kichwa Salaboye Le bar Jésus-Christ Jésus-Christ Oh, merci A petit d'aujourd'hui Je suis la tente Salaboye Fania Evi Aqui é o meu filho Vila Kupita O 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